Música Vem aqui Marquinhos, para receber o troféu Smack Dragon, para fazer dois pontos Vamos ver com a atenção, o troféu Smack Dragon, para o gol de position, Jacos Móveis Música Os caras tem um bom ritmo para brigar nessa corrida Bora, bora A galera do Jair, presidente do Jair Estadinha do Jair Pum Vem com a porta, vamos aqui Vamos lá Vem 김밥 Sями Bens Vem Por A CIDADE NO BRASIL 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 O troca é o GP ArcelorMittal em Interlagos, para ele, Gaetano de Mauro! Pilotos, os vencedores do GP ArcelorMittal e agora pode o Champagne do pódio! O que é o GP ArcelorMittal?